No liquidificador, vamos acrescentar 3 ovos, 1 xícara de leite e 1 xícara de óleo. A xícara que eu estou utilizando é de 220 ml. 1 xícara de açúcar. Agora eu vou bater por aproximadamente 1 minuto. Agora eu vou acrescentar aqui 1 xícara de fubá. Vou bater aqui por uns 30 segundos. 1 xícara de farinha de trigo. E bato por mais 30 segundos. E agora para finalizar, vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de fermento químico. E vou misturar a mão mesmo com uma espátula. Já deixei o meu forno pré-aquecendo a 200 graus, tá? Antes de começar a bater a massa. Aqui eu tenho uma forma untada com óleo e farinha de trigo. Estou utilizando essa de furo no meio, né? Mas vocês podem utilizar aí a forma da preferência de vocês, tá bom? Agora é só levar ao forno, então, por aproximadamente 45 minutos. E não esqueçam de deixar o forno pré-aquecendo antes, tá? Bolo finalizado, gente. Olha só como fica um bolo super alto e super fofinho. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha isso. Olha que bolo de fubá mais fofinho, gente. E fica delicioso, viu? Muito fácil de fazer. É só bater no liquidificador. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, volta aqui e depois me conta o que vocês acharam, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.